Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha gente, o que você faz quando alguém lhe dá um presente? É, quando alguém lhe dá um presente, oferece um presente para você, você pode acolher esse presente, ficar com esse presente ou pode jogar fora, sabia? Ou pode jogar fora? Se você aceitar esse presente, ele passa a lhe pertencer. Se você não aceitar esse presente e jogar fora, ele não lhe pertence. Não é assim? Não é assim? Você deve estar achando estranho falar isso para você hoje, né? Não é assim? É. A mesma coisa quando alguém lhe oferece palavras ruins, calúnias, mentiras, palavras duras, ofensas. Quando alguém lhe ofende, quando alguém fala palavras ruins para você, você pode fazer como um presente. Se você quiser ficar com isso para você, você aceita isso. Então essas palavras e essas ofensas, elas vão pertencer a você. Se você não quiser, você joga fora. É, então se alguém lhe chegar com calúnias, ofensas, mentiras, palavras, você pode simplesmente falar, não, isso não me pertence, eu vou jogar fora, não quero aceitar isso na minha vida. Então, está nas suas mãos. Ou você aceita, ou você rejeita. Então vou te dar uma dica. Aceita como presente somente as coisas boas que as pessoas levam a você. Aquilo que é ruim, joga fora. Tá bom? Vamos rezar agora? Senhor nosso Deus, nós vos pedimos a vossa benção de amor. Pedimos para que neste dia tenhamos sempre a vossa força. E principalmente, Senhor, dai-nos rejeitar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não faz parte do vosso nome. Dai-nos, Senhor, acolher somente aquilo que for bom para nós e para os nossos irmãos. Pedimos neste momento, afastai de nós o ressentimento, a inveja. Afastai de nós tudo aquilo que nos atrapalha de correr ao vosso encontro. Pedimos a vossa proteção contra todos os acidentes, contra todos os males. Pedimos a vossa proteção contra todas as doenças. Vinde sobre nós a vossa benção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.